Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês de futebol no papo de boleiro E o jogo de hoje é o jogo da rodada Atlético Paranaense e São Paulo, diretamente da Vila Campanema Vamos lá, vamos ver se o São Paulo consegue vencer mais uma Antônio Carlos, e é falta, Felipe vai cobrar Tira dali Douglas, tira dali, consegue limpar a jogada Denilson, faça mal, Paulo Baia Juninho, Douglas, boa Oswaldo, tem liberdade Ganso, recupera a bola, perdeu a bola para o Juninho Jadson Jadson, boa Rafael Toloi Antônio Carlos Oswaldo Ganso Luiz Sabiano Tira dali A zaga E é mais é falta em cima do Luiz Sabiano Ganso já vai movimentar a bola, vai movimentar curto mesmo Rasteirinha Paulo Baia Antecipa a bola Ganso Tem liberdade Procura Procura Luiz Sabiano Com liberdade Jadson Perdechou A bola passar Botelho A Jadson Paraná está sendo pressionado Tira dali a zaga Rodrigo cai João Paulo Protege a bola Consegue Everton Inverte a jogada Oswaldo Pro Jonas Denilson na marcação Thiago Carleto Tem liberdade agora Tem liberdade Olha o toque Pro Oswaldo Paulo Henrique Tira dali a zaga No seu vento Tentou o Jadson Daniel Carlos Denilson Luiz Sabiano E é Não foi falta isso Pegou o pé do Jadson Denilson Em cima do Paulo Baia Thiago Carleto Perdeu a bola Jonas Thiago Carleto Lateral Pro atalho de Paranaense Jonas vai movimentar a bola Paulo Baia Ganso em cima dele Thiago Carleto Jonas Juninho com liberdade Felipe Oswaldo volta Boa Oswaldo E é lateral Pro São Paulo Denilson Dormir na bola Paulo Baia Em cima dele Ganso Luiz Sabiano Tem liberdade Jadson Ganso Mais uma Mais uma Mais uma Ganso Chega no gol ainda Thiago Carleto Tem que escorrer Douglas Começa de novo Com o Jair do CN Rafael Toloi Thiago Carleto Denilson Ganso Pouco em cima Ganso Roubou a bola Pro Nozaldo Tem liberdade Luiz Sabiano Com o Jadson Na cara do gol É pra tirar do goleiro Em cima do goleiro Goleiro De pé Uma linda Defesa Belo Lance De São Paulo Ganso Na cobrança Pra dentro Da área Jadson Jonas Rodrigo Pegou o rebote Juninho Denilson Oswaldo A bater Pro gol Everton Chica Com a bola Luiz Sabiano 45 minutos No primeiro tempo Fim de jogo Galera Vamos pro segundo tempo Agora Vai lá O Ganso Vai sair com a bola Luiz Sabiano Ganso Rodrigo Caio Denilson Thiago Carleto Oswaldo Rouba a bola Do Oswaldo Juninho Felipe Toloi Oswaldo Thiago Carleto Procura Espaço Pra jogar Luiz Sabiano Tá livre Tem liberdade Luiz Sabiano Bater Pro gol Tira Dali Ganso Recebe Toca A bola Dali A zaga Tchau Caleto Tem o Oswaldo Ali Na categoria Oswaldo Impô Cruzou Luiz Sabiano Rodrigo Caio Protege a bola Pro Douglas Aparece Espera A marcação Chegar Rodrigo Caio Rodrigo Caio Não Ganso Oswaldo Luiz Sabiano Com liberdade Jadson Pra fora Jadson É a segunda oportunidade Que ele perde Ele perde Esquerda Tirando Do goleiro Vá Tirou também No gol 60 minutos Do segundo tempo Vamos lá Ah Tem substituição No Atlético Paranense Tira Dali Oswaldo E Paulo Henrique Ganso Drill Caio Na marcação Jadson Rouba a bola Tem liberdade Agora Cruz Sabiano Jadson Pois na frente Manuel Chega E é Foi E o Jadson Fez falta feia No zagueiro Do Atlético Paranaense Everton Vai bater Codriu o Caio Oswaldo Tem Nilson Ganso E dá bola Jadson Pula o Luiz Sabiano Tem liberdade Luiz Sabiano Deixou o Manuel Pra trás Segura a bola Dali Tira O Atlético Paranaense Paulo Henrique Na cobrança Bateu Luiz Sabiano Dentro da área Dentro da área Tem liberdade Vai bater Vai bater E o gol Luiz Fabiano O nome dele Limpou a zaga E finalizou O goleiro Não conseguiu tirar Confira Confira aí O que o Gans Cobrou Sobrou pro Luiz Sabiano Dentro da área Ele deu um drible No zagueiro E conseguiu Finalizar O gol Belo lance Do Luiz Sabiano Ciro Vai sair com a bola No meio de campo Luiz Sabiano Na marcação Ciro Luiz Sabiano Tocou Pro Danilson Espera passar Espera passar O Jadson Douglas Rodrigo Caio Jadson Tem o Douglas Bate E ganha o lateral São Paulo Tem o Jadson Tentou Pro Ganso Luiz Sabiano Tá mano a mano Com o zagueiro Conseguiu se livrar Ela vai bater de novo Tira Dali a zaga Ganso Vai bater Dentro da área Luiz Sabiano Tira Dali a zaga Ciro Leva pra puxar o contra-ataque Tolói Douglas Chegou o Fran Rafael Tolói Perdeu a bola Tony Carlos Tira Dali Oswaldo Matou a bola Com categoria Com calma Nipo Tira Dali o Jonas Paulo Baia Rodrigo Caio Thiago Carleto Caio Luiz Sabiano Com liberdade Tentou E põe a jogada Ia passar por mais um Everton pega o rebote Cinco minutos de acréscimo Vamos lá Se o São Paulo consegue segurar Esse resultado Tony Carlos Rodrigo Caio João Paulo Jonas Vamos marcar a saída de bola Denilson Pro Ganso Não tem pra quem tocar bola E é derrubado E fim de jogo Final de segundo tempo Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Se é favorito Se inscrevam no canal Caso vocês não estão assistindo ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau